Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já disse isso também. Ele disse, ele disse, um pouquinho antes. É muita habilidade. Olha as bolinhas. Não, não, não. Tchau, tchau. Abre a barra. Tchau. 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 Bravo, cara. Como é que faz? Alexio, vai Battery the Sol Galizio! Tome da nelo Agora eu gosto de esse... É isso agora! Uoooooooooo Uoooooooooo Oooo OËÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ O que é isso? O que é isso aqui vem? Pode publicar isso aqui. O cara que é? É isso aí? É isso aí? É isso aí? O japonês, é? Pois eu tenho que fazer. Ó... Ó, ó... Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá agora, ela... Ó, ó. Ó Cá ela ainda... ó, ó, ó. Tá na mão direita, tá na mão direita E agora? Vai, onde é que tava essa cara? Vai, que foi que nem você Lá atrás da mão nele E agora? Na, dentro da mão, beleza Uou, uou ... Uou, uou, uou ... 1,2,3. Outta, 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 outta Uooooooo! Isso é pra ver ela, são um basão acho. Eeeeee? Radi! Eita só tenho uma folha de uma folha Me amiga há uma folha de um pouco a rétabra Oh! O cara tá bem do ano Aida bem do ano Idete a polha E ponto de conforto 1, 2, 3 1, 1 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 Muito obrigado. O que é isso?